Olá, eu sou a Sam do Ateliê Sam Arteira e trouxe mais uma novidade para vocês. Tenho recebido muitas mensagens, estou super feliz com todos os comentários e muitas meninas vêm me perguntar onde fica meu ateliê, que gostaria de fazer aula comigo, porém mora em outra cidade. Pensando nelas, eu resolvi fazer algumas aulas virtuais. Essas aulas virtuais serão em grupos fechados, com vídeo-aulas super detalhadas, com todo o passo a passo, com todos os moldes e medidas. E para inaugurar essas aulas, eu escolhi essas duas peças aqui, que é o porta-xampu de viagem, que aqui você leva todos os seus cosméticos, chegando lá no hotel, na bancada do banheiro, você já deixa tudo que você for utilizando, você já coloca para não esquecer nada. Mas essa necessaire, que ela tem a parte interna toda embutida. Essas duas peças são bem bacanas, super vendáveis, faço muito aqui no meu ateliê, faço também com motivos infantis e tenho certeza que todas vocês vão conseguir fazer, tá? Para adquirir esta aula, vocês podem entrar em contato no inbox da página Sã Arteira, que está aqui, ou no meu perfil, tá? Tenho certeza que vocês vão gostar. E até a próxima, tá? Um beijo! Tchau, tchau!